maior. Então por isso que eu não tenho muita certeza. Não acho certo na situação atual do calendário brasileiro. Antes até tinha uma posição diferente. Mas entendo que se poupe alguns jogadores. Então eu fiquei com o sim, né? O Alfredo Muretinho. Perdeu para o sim? É, perdi para o sim. Eu já estava com o aguento pronto para puxar ele para o sim. Nem precisou. Eu fico para o não. Para mim não, porque é uma questão seguinte, você... o campeonato tem dia para começar e dia para acabar. Não está escrito no regulamento do campeonato que pode acabar antes ou vai até a última rodada. Então eu acho que o compromisso que ele tem com o clube é de ir até o final. Porque o Tite vai sair de férias? Não vai. Ele vai continuar treinando os caras até o final. Se ele quiser deixar o cara no banco, não quiser convocar para o jogo, é uma outra história. Mas eu acho que o compromisso que o...